Minha avó e meu avô sempre foram caseiros numa chacra muito grande, muito bonita no interior de Goiás. Eles são caseiros até hoje lá. Eu lembro que eu fui pra lá nas férias, eu tinha uns 5 pra 6 anos de idade. O irmão da minha avó tava por lá também. Eu lembro que a minha avó chegou em mim e falou pra mim pra eu não ficar brincando com ele. Eu não sabia porquê, né, mas eu atendi a minha avó. Eu lembro que eu dormia, eu sempre gostei de brincar lá, era muito legal, tinha muitas coisas pra fazer. No outro dia, esse meu tio, o irmão da minha avó, me acordou e me chamou pra ir lá no curral, né, pegar leite com as vacas. E eu falei pra ele que não, por conta da minha avó falar pra eu não ficar perto dele. Mas ele começou a insistir e tal, ele era divertido, então eu acabei cedendo indo, lembrando, eu era uma criança de 5, 6 anos. Quando nós chegamos lá no curral, eu lembro dele conversar bastante, ele era muito comunicativo, falava muitas coisas e tal. E aí teve um momento em que nós dois ficamos sozinhos e eu lembro de flashes, eu não lembro de tudo, mas eu lembro de flashes, que ele me sentou no colo dele. E ali ele começou a palpar as minhas partes e eu fiquei muito desconfortável. E eu lembro que ele me perguntou se eu tava gostando. Eu não lembro que eu respondi, mas eu lembro que eu falei pra ele que eu tava, eu lembro que eu fiquei quieta e eu lembro que eu tava muito desconfortável. E eu lembro também dele beijando o meu pescoço, inclusive eu fiquei com nojo, porque tipo o meu cabelo aqui de trás ficou meio molhado, assim, eu não sei se era baba. E eu fiquei com um pouco de nojo daquilo, porque eu tinha 5 pra 6 anos, eu... Enfim, nós saímos de lá e eu voltei lá pra casa da minha, pra chácara lá da minha avó. Eu não fiquei mais perto dele. E eu não ficava mais perto dele pra nada. Fiquei de boa. O tempo foi passando. Quando eu fiz 12 anos de idade, eu estava na casa do meu pai e a minha tia, irmã do meu pai, tava conversando comigo sobre esse tio dela, né, irmão da minha avó. Falando que ele tava sendo procurado porque tinha uma... Eles tinham entrado com processo contra ele, porque ele tinha assediado menores. Então ele tava sendo procurado. Quando a minha tia falou isso, gente, veio um gatilho tão grande e eu lembrei de que eu passei por isso. Naquele momento eu comecei a chorar. E aí minha tia perguntou se tinha acontecido alguma coisa, meu pai perguntou se tinha acontecido alguma coisa e eu contei. E uma vez, quando eu era criança, eu não lembrava disso. Eu fiquei calada, até porque eu nem sabia como falar isso com 5, 6 anos de idade, né. Eu não sabia como explicar pra alguém que eu tinha passado por isso. Então eu fiquei calada. Então, com 12 anos, eu já sabia o que tinha acontecido. Então quando ela me falou aquilo, foi a mesma coisa de me dar um tapa na memória e falar, ô, você já passou por isso, lembra? E eu fui e contei pra minha tia que ele sentou eu no colo dele, das partes índicas, que ele beijou meu pescoço, que ele ficou passando a mão em mim, que eu fiquei com medo dele. Eu lembrei até da baba do pescoço. Nossa, meu pai ficou muito, muito triste. Meu pai chorou, meu pai me abraçou, meu pai me beijou. Meu pai me pediu perdão por isso. E aí meu pai virou pra mim e falou que ia matar ele. E eu, não, pelo amor de Deus, porque eu fiquei com medo do meu pai fazer alguma coisa e meu pai acabar tendo que pagar um preço, né. Aí minha tia contou pra minha avó, minha avó me ligou, me mandou mensagem, falou que me amava, me pediu desculpa. Ela falou que ela me vigiou o tempo inteiro, que tipo assim, que triste. Aí meu pai ficou perguntando se ele fez alguma coisa a mais comigo. E eu não lembro se ele tinha feito alguma coisa a mais comigo ou não. Mas eu acho que não, porque senão eu teria lembrado, né. Porque eu acho que o trauma de uma penetração talvez teria me marcado com muito mais profundeza. E eu não lembro disso, eu lembro só dessas partes. Então, acredito que não. Enfim, minha avó me conversou comigo, falou que naquela época ela falava pra eu não brincar com ele. Porque desde muito criancinha ele já tinha essas acusações nas costas dele de mexer com menores. E que ela morria de raiva dele, inclusive, a última vez que ele precisou de abrigo, ela não deu abrigo pra ele. Porque ela não ia abrigar uma pessoa, porque na casa dela era sempre muito cheio de crianças, de adolescentes. E ela não ia colocar a família em risco. Minhas tias, meu pai, todo mundo sempre foi muito chateado com ele por ter esse tipo de pessoa, né. Meu pai, inclusive, fala que ele não é tio dele. Falando, ele não é meu tio, eu não tenho esse cara, ele é um merda, deu vontade de matar esse cara. Enfim, a minha avó me pediu pra que eu não contasse pra minha família de parte de mãe. Minha mãe, minha avó, meu avô, meu tio, por quê? Porque todo mundo sempre me protegeu muito, todo mundo me teve sempre dentro de uma caixinha. Minha avó ficou com medo de eu contar pra minha mãe e minha mãe me proibir de visitá-la nos finais de ano, nas férias, né. E acabar não permitindo que eu vá pra lá, ou falando que a minha avó é descuidado, ou algo do tipo. E eu preferi não contar pra minha mãe, não contar pra ninguém da minha família materna sobre esse assunto paterno, exatamente pra não gerar conflito, né, entre as famílias. Eu não queria ser a geradora de conflitos. Mas hoje, eu compartilho essa história porque muitas das vezes as pessoas pensam que é fácil falar. Ah, você precisa te falar. Gente, é muito difícil falar algo que você não foi destruída. É muito difícil você comunicar que alguém fez algo com você, sendo que o seu pai e a sua mãe nunca te falou que algo pode acontecer, nunca te explicou sobre corpo, nunca te falou, sabe, pra você conseguir expressar que alguém tocou nas suas partes íntimas, sendo que seus pais nunca conversou com você sobre partes íntimas. Então, a educação sexual, ela era muito importante pra mim naquela época, mas eu não tive. Apesar de eu sempre ser muito protegida, da minha família sempre querer me proteger ao extremo. E uma coisa que eu aprendi assistindo vídeos no YouTube de uma influenciadora que conta história, é que muitas das vezes, quando a gente vai proteger muito os nossos filhos e a gente fala que a gente vai matar um agressor, é uma forma que a gente acaba calando a vítima. Por quê? Porque muitas das vezes o abuso vem de um tio, de um vô, de um primo, de um parente muito próximo, né? Um parente que às vezes pra uma avó ele é muito querido, pra uma tia ele é muito querido, pra nossa própria mãe ele é muito querido, ele é muito bem visto, ele é uma pessoa muito do bem. E aí, a pessoa fala, eu mato se eu descobrir que fez alguma coisa com você. E às vezes é uma pessoa que você menos espera, né? Então, uma criança, ela não vai saber diferenciar ou discernir se ela falou daquilo da boca pra fora, se foi um modo protetor de falar, ou se realmente esse pai vai ter coragem de pegar uma arma, uma faca e matar aquele abusador. E esse medo de tipo, eu vou contar pro meu pai, meu pai vai matar a pessoa, minha família vai ficar com raiva de mim porque minha avó gosta muito dessa pessoa. E entende, a confusão mental que pode ser causada na cabeça de uma criança quando você usa a palavra eu mato, essa pessoa. Então, é muito importante, até na hora de proteger um filho, a gente usar as palavras certas. Porque essa palavra que você mata a outra pessoa, coloca em risco a vida do pai e da mãe também. Então, a criança acaba não contando pro pai e pra mãe que foi abusada, porque sabe que o pai e a mãe poderiam tomar uma medida muito drástica e acabarem sendo presos, né? Ou pagando pelo preço de algo que aconteceu. Então, até dentro desse assunto é muito importante a gente conversar e não usar essa palavra, mesmo que seja pra proteger. E eu uso sempre essa história como exemplo, por quê? Porque é muito importante a gente direcionar os nossos filhos com sabedoria e não com agressividade. Porque essa palavra é uma palavra agressiva e pode ser que essa palavra faça com que uma vítima se cale de um abuso em vez de confessar o que aconteceu e que as medidas certas sejam tomadas com cautela e com cuidado. Oi, Maquete! Tudo bem com vocês? Gente, eu me impressionei com essa história. Estou surpresa. Por quê? Porque essa história, ela veio carregada de um ensinamento que eu prego muito no meu canal, né? É nítido, ela falou que ela assiste os meus vídeos do canal, ela aprendeu isso comigo. E é muito legal você ver que uma criança de 12 anos de idade tem uma mentalidade um pouco mais madura que muitos adultos por conta da preparação que ela teve. E que essa preparação também tem uma pitadinha da Paula Balte, né? Saber que, de certa forma, ela entende o que é educação sexual, que falar sobre educação sexual é muito importante para os nossos filhos. E usar o termo eu mato essa pessoa é muito pesado. E uma criança não vai saber diferenciar se esse mato é de verdade ou é de mentira. Não vai saber dizer se isso vai acontecer ou não. Então, o melhor a se fazer é direcionar os filhos, é falar, nossa, se alguém mexer com você, eu sou capaz de fazer tudo. A gente vai lutar, a gente vai ir na justiça, a gente vai colocar você num psicólogo, vou te dar o melhor tratamento, você vai fazer terapia, eu quero que você seja saudável, que você seja bem e apoiar essa criança com amor, né? Quando você ameaça alguém de morte, e muitas das vezes quem abusa, como foi falado na história, é uma pessoa muito próxima, faz com que a vítima acabe se calando por medo da atitude que o pai e a mãe podem tomar adiante dessa notícia, desse abuso. Então, lembrando, educação sexual não é ensinar sexo, é ensinar sobre corpo pro seu filho. Você pode começar a ensinar sobre corpo pro seu filho a partir dos 5 anos, porque é exatamente nessa idade que os abusos começam, né? Onde a criança é muito inocente. Quer dizer, tem histórias que é até antes, mas eu acredito que começar a introduzir esse assunto aos 5 anos é uma idade bacana pra você começar a explicar o que é corpo, o que é peitinho, ninguém pode tocar, nem eu, nem pedindo licença, porque às vezes o abusador, ele é tão inteligente que até usar essa palavra, ele usa. Abusadores, eles, às vezes, são legais, eles trocam, eles dão doce em troca de querer pegar no corpo, eles dão dinheiro em troca de querer pegar no corpo, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, explicar isso pro nosso filho, se alguém te oferecer doce, não aceita, te ofereceu dinheiro, não aceita, pediu pra sentar no colo, não aceita, você não senta em colo de ninguém, entendeu? Então, todas essas direcionais é muito importante de se falar. E o ponto 2, nunca fale que se você descobrir um abuso, você vai matar o agressor, porque muitas das vezes o agressor é o seu irmão, é o seu primo, é o seu tio, é o seu sobrinho, né? E muitas das vezes o seu filho, é o seu filho que sofreu essa agressão, ela não vai ter coragem de te contar com medo de você matar essa pessoa e ela ser a culpada, porque ela já se sente culpada de ser abusada. Então, você matar o agressor faz ela se sentir culpada duas vezes. Então, essa palavra não é bem-vinda dentro do vocabulário de educação sexual, tá bom? Gente, se você tá precisando de ajuda, diz que sim também, se você não tem com quem contar, se você não tem com quem ligar, faça uma denúncia anônima, né? Não desista, vítima sempre será vítima, agressor sempre será culpado, vítima nunca é culpada. E me manda sua história no canal, se você já passou pra algum tipo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.